Fala galera, tudo todons na área? Aqui é o JuSubZero com mais uma videoaula Na videoaula de hoje nós vamos estar verificando se vale a pena ou não comprar o Joypad Dual Vibração 3 com função analógica, ele é 4 em 1, serve para PS1, PS2, PS3 e PC Eu testei ele no PS4 e não funcionou, então são só essas funções mesmo que ele tem Então nós vamos verificar se vale a pena ou não comprar Os testes que eu fiz foi apenas no PS4, eu ainda não fiz o teste com ele nessas plataformas Mas um amigo comprou e falou que ele presta para PS4, essa dificuldade de tirar aqui que eu estou usando apenas uma mão Ele vem com CD de driver, já está instalado em minha máquina Aqui está o controle Ele tem essa interface, é como se fosse a do PS3 mesmo, só que sem as borrachinhas aqui Esse aqui é o conector que nós vamos estar conectando no console, tá? Ou no próprio PC, eu vou conectar ele no PC, os testes que eu vou fazer agora vai ser no PC, tá ok? Está aqui, eu já vou pular para o PC, eu vou conectar ele e nós vamos fazer o teste lá Repetindo mais uma vez que eu fiz o teste com ele no PS4 e não funcionou Lembrando que ele exige 3 pilhas recarregáveis, tá? Desse tamanho aqui, está vendo só? Ele não vem com essas pilhas, você terá que comprar Se você não tiver dinheiro para comprar pilha recarregável que é bem cara Você pode estar usando as pilhas normais aí, dura bastante tempo, tá ok? Mas nós vamos fazer o teste com ele no PC a partir de agora Eu vou utilizar o game Resident Evil 5 Então eu já vou deixar o controle já preparado, está já configurado Depois eu vou ensinar para vocês em outro vídeo como configurar ele Então vamos lá Fala aí galera, continuando aí, tá? Agora eu já estou no meu PC, estou utilizando o game Resident Evil 5 Google Edition Então até aqui está funcionando perfeitamente Eu estou com o controle virado bem longe, tá? Está bem longe mesmo do meu PC Está tudo ok Agora nós vamos entrar em uma parte jogável mesmo, tá? Do game Uma parte em que o personagem está andando Vamos ver se vai dar alguma falha aí Se vai apresentar alguma falha até agora, tudo bem Eu vou pegar aqui o objeto Até aí tudo ok Vou dar um tiro Vou virar para a direita Esquerda Vou dar mais um tiro Vou virar Então é isso aí pessoal A nossa análise aqui foi o seguinte Ele funciona perfeitamente Ele não fala realmente que funciona no Resident No Resident para PS4, tá? Mas o controle em si ele é muito bom A nossa nota aqui é 8.5 Ele não apresentou falhas, tá? Mas também não foi lá essas coisas todas Então compensa se você comprar Ele está saindo bem barato em alguns locais aí Inclusive para o próprio Mercado Livre A 15 reais Você vai pagar o frete Isso vai mais ou menos uns 20 a 25 reais aí Então compensa muito você comprar ele Funciona E até onde eu sei Ele tem economia muito boa aí De bateria, de pilhas, tá? Além de tudo É aconselhado você ter realmente as pilhas recarregável Ele tem também um botão aqui É como se fosse o controle do PS3 Ele te mostra a carga da bateria Se está boa ou não Tá? Então é bem aconselhado Lembrando que futuramente Eu vou estar ensinando a você A colocar ele para vibrar Você dá um tiro Você faz alguma coisa no jogo Ele vai vibrar Ele já vem com CD de drive Como eu mostrei anteriormente, tá? Mas então Compensa muito você comprar Para o seu PC Não com essa funcionalidade Para utilizar no PS3 Agora se você tiver sem grana O controle do PS3 é claro Ele é bem... O preço dele é bem alto Então se você tiver sem grana Você pode estar comprando ele aí Ele tem essa função 4 em 1 aí Muito bacana, tá? Ele vibra Muito bom controle Recomendo vocês a comprarem ele aí Dúvidas você pode estar deixando aí Tá? Na... Nosso canal Pode fazer pergunta à vontade aí No vídeo, beleza? Então é isso aí galera Fiquem todos com Deus Muito obrigado pela atenção E fui! Tchau, tchau! E...